A roçadeira do Brasil! Vai! Oh, o boneiro no bolso traz as gatas pra brindar! Eu posso te falar qual é o esquema? Viver de ostentação é solução e não problema! E o lema que é ostenta! Oh, o boneiro no bolso chama as gatas pra brindar! Brasil! Arofip é barato, só as top, só os balates! Faz um bar de uísque gelou! Essa gata tá pra o bar inteiro! Chama ela que ela vem! Pode chamar as amigas também! Faz um bar de uísque gelou! Essa gata tá pra o bar inteiro! Eu chamo o bode pra brindar! Chamo o bode pra brindar! Chamo o bode que hoje eu quero ostentar! Chamo o bode! Hoje eu quero ostentar! Chamo o bode pra brindar! 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 Chamo o bode e hoje eu quero ostentar! Faz dois tenta porque pode! Vê pro gordinho virar! Vai conversar luxúrgão! Eu posso te falar qual é o esquema! Viver dois tenta são a solução e não problema! E o lema que é ostentar! Ou o bode no bolso chama as gatas pra brindar! Eu posso te falar qual é o esquema! Viver dois tenta são a solução e não problema! Eu lembro que é ostentar! Ou o bode no bolso chama as gatas pra brindar! Vem 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 vem! Cara VIP! É marote! Só as top! Só os balote! Faz o bode, uísque e gelo! Deixa a carta para o baile inteiro! Chama ela que ela vem! Pode chamar as amigas também! Faz o bode, uísque e gelo! Deixa a carta para o baile inteiro! Eu chamo o bode pra brindar! Chama o bode pra brindar! Chama o bode hoje eu quero ostentar! Cama a senhora! Chama o bode inteiro filho! Eu quero ostentar! Eu chamo o bode pra brindar neguinha! Hoje eu quero ostentar! Eu chamo o bode pra brindar! Pra brindar! Ah! Ah! Meu negão é o bode pra brindar! Ah! Meu negão é o bode pra brindar! Chama o bode hoje eu quero ostentar! Ah! Faz o elfeira! Ah! Ah! Chegou a luxura! Chama o bode pra brindar! Que hoje eu quero jogar nota de ser po alto! Ah! 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 Eu sou o patrono do luxo! Ah! Posto uma foto em tempo real Receita curtidas é coisa comum Os comentários do mundo do Tenta Mas essa daí não é pra qualquer um Mas é de lado, tanto vermelho Vestido colado, sandália belíssima É que hashtag, é que legenda Seu minuto travado e curtida As invejosa e como lado sonhando Um dia ser igual a ela Para aprender história aqui é no Instagram dela Tenta evitar, tenta confiar Mas nunca consegue tirar foto igual Então é melhor aceitar que dois minutos A copia nunca vai ser original O do Instagram é ator Que o geral tá combinando As fotos são tipo fãs Os homens ficam babados Hoje o neto, roupa perfeita Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada É a do Instagram Eu sou o patrão de luxo Essa galera tem muito acesso Essa aí, brother Eu posto uma foto em tempo real Você aceita curtidas é coisa comum Os comentários todo mundo tenta Mas essa daí não é pra qualquer um Mas é de lado, tanto vermelho Vestido colado, sandália belíssima Pra que hashtag, pra que legenda Seu minuto travado e curtida As invejosas ficam puladas Sonhando um dia sem igual a ela Pra aprender história aqui é no Instagram dela Tenta evitar, tenta confiar Mas nunca consegue tirar foto igual Então é melhor aceitar que dois minutos Usa cópia no cabeça e rola em junho O do Instagram é a top O que em geral tá comentando As fotos são tipo fake Os homens ficam babando O xilino, o corpo perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada É a do Xagre É, ela é chamada É, ela é chamada É, ela é do Xagre É, é, é Eu sou o patrão do Guiá Chegou o risco do povo daqui Vim, filha Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Em bicho do prazer Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Em bicho do prazer Ei, filha Esse é o ritmo do povo daqui Vem sentir o meu prazer, vem Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro Eu invisto no meu mundo Saio de carro novo Com meu paredão blocando Torra tanto dinheiro A mulherada tá pirando Estoura o xandão Que a festa vai começar Me cantou esse limite Minha vida é no chão Toma aí, filha Toma aí, filha Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Joga dinheiro pra cima Eu invisto no Brasil Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro Vem rasgar dinheiro Vem ser feliz Toma tudo que você quiser Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro Eu invisto no meu mundo Saio de carro novo Com meu paredão blocando Tô rasgando o dinheiro A mulherada tá pirando Estoura o xandão Que a festa vai começar Meu cartão é sem limites Minha vida é no chão Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Eu invisto no prazer Você gosta de beber Então toma Me rasga dinheiro comigo, filha Toma aí, pega aí Quero ver você beber Joga dinheiro pra cima Eu invisto no prazer Toma aí, pega aí Quero ver O nome de SEDES tradições CDB recordes Esse é o ritmo O povo neguinho Ha, 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 ha Rau Saia de carro Quero ver Empregada Falando de amor pra todo meu Brasil Pra você Entender meu coração E você nem sequer Olha pra mim Nem beija passar batido Não me dá moral Não me dá moral Me dá pra bater Eu limpio Sentir o seu astral Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor O tempo inteiro Quebra, 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 quebra Joga pra cima Quebra, quebra, quebra Oh, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra o seu amor Quebra, quebra Pra você entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido, não me dá moral Me deixa provar ter libido, sentir o seu astral Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor O tempo inteiro desejo seu corpo escofissurado Confesso que eu sinto meu bem, eu não minto, estou apaixonado Que calor, que calor, que calor, que calor E você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra aí, negona, quebra aí, negona Oh, quebra aí, quebra o gelo, amor Quebra aí, negona, quebra aí, negona Oh, quebra aí, negona Quebra e Negona, quebra e, quebra o seu amor Quebra e, quebra e Negona, quebra e, quebra, quebra, quebra e Negona E esse é o lima do quarto, hein? E as paredes se balançam O ato de empregada, quebra o seu amor Câncer da farra, tô precisando de uma namorada Receba a baseada Eu tô precisando de uma namorada Que me dê amor Que me tira a farra Porque eu tô raparigueiro demais Onde eu tô passando a minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico só com a mulher Diz que já tá na hora de eu me consertar Porque se não, sozinho eu vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá vazia Eu ainda tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã pega de novo Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá massa e eu ainda tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã pega de novo Eu tô precisando de uma namorada Que me tira a farra Que me tira a farra Porque eu tô raparigueiro demais Onde eu tô passando a minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu Diz que já tá na hora de eu me consertar Porque se não, sozinho eu vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá massa e eu ainda tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã pega de novo CDB gravando tudo É nóis É luxo que tu quer Então você terá Olha só Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem que tudo e dá tudo pra ela também Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem que tudo pra ela tudo pra ela também Mas ela gosta de ostentar De jogar, te jogar Jandão pro ar Vai jogar, jogar, te jogar Jandão pro ar Porque ela gosta de poder e tem o nó Porque ela gosta de poder e tem o nó Mas ela gosta de ostentar E joga, joga pra cima Joga, joga E joga Xandão pro ar Joga, joga Então joga Joga Xandão pro ar Joga, joga Bichão no cavaco.net Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem de tudo e dá tudo pra ela também Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem de tudo e dá tudo pra ela também Mas ela gosta de ostentar E joga, vai, vai, vai Joga pra cima, galera Vai, 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 vai Então joga, joga E joga Xandão pro ar Joga, joga pra cima Joga pra cima, vai Joga, joga Vini Eita, ela mata sua sede com Xandão Comprou a marca da luz Vitor Porque ela porta tem poder e tem o nó Ela mata sua sede com Xandão Comprou a marca da luz Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Porque ela porta tem poder e tem o nó Mas ela gosta de ostentar De jogar Xandão pro ar Vai, 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 vai Joga, joga E joga Xandão pro ar E joga, joga E joga, vai, vai, vai Eita, joga Joga E joga Xandão pro ar Eita Joga pra cima, galera Vai, vai Alô, Tinetto Alô, Carol E essa aqui é pra vocês, viu Vem ver como é, filha É tudo nosso Piscina do som estúdio Marcelo Corori E é sempre assim Que era que transborda Piscina de chapa Faz muita mulher da minha cola Só ando de Ferrari De Porsche Lamborghini Gastar dinheiro é moda Luxa que é difícil Estoura hoje a vai Que a festa já começou Vem luxar comigo Que o seu papel chegou O FIBA tá mil E eu só estretando No camarote Vive esta vida Me chamando Vem, vem como é Vem, vem como é Carre portado Proлавia De muita mulher Vem, vem como é Vem, vem como é Suíte de luxo Falando a VIP Vem, vem como é Carre portado Cordão de ouro e muita mulher Vem, vem com a moeda Vem, vem com a moeda Se vende de luxo, para da VIP Vem, vem com a moeda Seu carro importado, cordão de ouro E muita navia da gente Isso é só luxo, neguinha E em nome de abega show Bichão do Camarco.net Chama de amor, de paixão ou de pariu Mas o que elas querem é dinheiro e carinho Tô bem andado as naves, onde as tops andam Depois desse rolê novinha, vamos pra minha cama Eu vou te dar amor, ouro e diamante E a chuva de dinheiro, o banho deixa o pai Conhecer o luxo, é só ostentação Eu invisto o gasto mesmo, a minha vida é de valor Vem, vem com a moeda Vem, vem com a moeda Seu carro importado, cordão de ouro E muita mulher Vem, vem com a moeda Vem, vem com a moeda Vem, vem com a moeda, vem, vem com a moeda Só importado quando adianta o livro e tal mulher Suíte de luxo, balada viva, velha E é tudo seu, é tudo seu, filho Isso é só luxo, viu E é tudo nosso Gente, como é, novinha Vai começar a esborda Sucesso Eu sou o som do varão A viola da riqueza Vem comigo pra ti Essa dança é diferente Tá virando uma aventura Ela veio pra ficar Sem carro e sem pressura O amor fala na frente E a outra na cintura Não é a pop sem delícia É o fura, fura, fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura E a novinha, e a novinha, e a novinha A novinha na missura, vem que vem de quem segura Ao som do paredão mexendo, fica na loucura O amor vai lá na frente, e a outra na cintura Não é a pop sem delícia, é o fura, fura, fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura A viola da riqueza, vai, vai, vai Sucesso, se não for pelo amor, venha pelo dinheiro de petirar Eu sou o som do varal Vem comigo, montonete! Essa dessa é diferente, tá virando uma aventura Ela veio pra ficar sem caô e sem frescura Uma mão vai lá na frente e a outra na cintura Aê, Lordinha, bota o bobo pra cima mamãe, vai! Fura, 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 fura... Vai, neguia! Vai, neguia, vai, neguia, vai! Fura, 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 fura... Fura, 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 fura E a bandida fica assim, ó Vem, vem Eu não via na pistura Vem que vem, ninguém segura É o som do paredão mexendo Fica na loucura Uma boa lá na frente E a outra na cintura Não é a pop sem delícia É a fura, fura Fura, fura Fura, 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 fura Fura, fura Quebra, neguinha Quebra, papai, papai Fura, fura Fura, fura Fura, fura Fura, fura, fura Fura, fura Fura, fura, fura É a viola da riqueza Não tem dinheiro, conta história Eu sou o maréu do momento, o som do maréu A viola da riqueza, joga o dinheiro pra cima É muita ostentação Fura Olha a novinha tem que ter, novinha tem que ter, novinha tem que ter Olha a novinha tem que ter, novinha tem que ter, novinha tem que ter Despastar para mexer Onde você é novinha, na galã da garrafa Onde você é novinha, na galã da garrafa Rala, 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 rala Eu vim dezenovinha Vem comigo lá Essa é a pegada do sucesso Isso aqui é o daço Preste atenção, preste atenção Eu sou o que é o daço, eu sou do dente e do povão Preste atenção, preste atenção Quando eu mando a descer Por favor, tira, tira, tira Rala, 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 rala Agora eu vim dezenovinha Rala, 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 rala Eu vim dezenovinha Rala, 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 rala Eu disse vim dezenovinha Rala, 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 rala Eu vim dezenovinha Joga baixinho, joga baixinho Novinha tem que ter Novinha tem que ter Novinha tem que ter O que? Agora rala, 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 rala Eu vim dezenovinha Eu vim dezenovinha Do rala, 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 rala Eu vim dezenovinha Rala, 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 rala O som da galera Isso aqui é audácia Eu não me acho não Eu sei que eu sou gostoso Levanta a feira de centena Agora vira, rala, 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 rala Eu se alçando o bombo Essa música tá dando uma polêmica danada Você diz que eu me acho Mas quando eu jogo Na que a febradeira De prostituto Eu se fico olhando Todo ricado Também joga nele Ninguém se dá Cobra Downloaders For o sucesso da internet Ou você pode falar mal, dizer que eu me acho, mas o mundo paga mal Porque não tiro o olho, tudo bem, é normal, você tem É bom gosto que é um monte de menina que acha que eu sou gostoso Que eu sou gostoso Gostoso, 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 gostoso Que eu sou gostoso, melhor, gostoso, 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 gostoso Tio da quebradeira, vem Ricardo, vem, 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 vem Quebra, cara Vê a negora, vê, vê, vê Você mesmo, vê, vê, vê Pode vir, pode vir Desse alçando o povo, Braga Você pode falar mal Dizer que eu que acho Mas o mundo paga mal Porque não tiro o olho Tudo bem, é normal Você tem a bom luxo Tem um monte de menina Que acha que eu sou gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Quebra, vai, vai, vai Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Atenção, segurança Desça essa negona aqui pra ele subir Vê a nega, você mesmo Vê a, vê, vê, vê Pode vir, pode deixar ela subir É, vê, vê Se sorte, se sorte Vem aí, velho Telefone para contato é o 71982-9109 Esse é o som do povo, Braga Sucesso, verão 2013 Rede do povo, Braga A senhora Tá, tá, tá Tá tudo virado Será que eu tô sempre mesmo? Tá tudo atravessado Acervo News.net Será que eu tô sempre mesmo? Tá tudo atravessado Pode arrochar Pode arrochar Arrocha, neguinha É Eu vi o poste Bija no pé do cachorro E a banana que goleia o macaco Mulher casada Toma o homem da solteira E as novinhas Namoram pra ver o peco Eu vi o poste Bija no pé do cachorro E a banana que goleia o macaco Mulher casada Toma o homem da solteira E as novinhas Namoram pra ver o peco Eu disse Tá, tá, tá Tá tudo virado Será que eu tô sempre mesmo? Ou tá tudo atravessado Tá, tá, tá Será que eu tô sempre mesmo? Ou tá tudo atravessado Eu disse, tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre mesmo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre mesmo ou tá tudo atravessado? 7, 3, 9, 1, 3, 3, 0, 3, 8, 3, 110 Produções Esse é o homem com homem, já não vira lobisomem, mulher com mulher, já não vira jacaré, mulher corre atrás dos homens, homem corre de mulher, tem mulher com menos homens, tem homem com 10 mulher. Homem com homem, já não vira lobisomem, mulher com mulher, já não vira jacaré, mulher corre atrás dos homens, homem corre de mulher, tem mulher com menos homens, tem homem com 10 mulher. Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre mesmo ou tá tudo atravessado? Sucesso! Quebra, 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 quebra. Eu disse tá, 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 tá tudo virado, tá tudo atravessado? Ou será que eu tô sempre mesmo? PANDA RA PANDA RA PANDA RA PANDA RA PANDA RA Essa menina para o barulho quando chega a sensação Vítima do invés, essa menina é um tesão Toda hora chega um bilhete pra ela, fazendo proposta, mas ela não quer Pois o lima dela é escolher quem ela quer Na mesa dela só pega de lebo, black, lebo e cristal Tem um bom gosto, ela sabe o que é bom Toda, toda glamurosa, toda, toda glamurosa Toda estilosa, toda gostosa Toda, toda glamurosa, toda glamurosa Toda estilosa, toda gostosa Tem um molejo, sabe como pirraçar Me deixa quanto faz seu neguinho pirar Tem um molejo, sabe como pirraçar Me deixa... E toda, toda glamurosa, toda, toda glamurosa Toda estilosa, toda gostosa Toda, toda, toda glamurosa Toda estilosa, toda gostosa Toda, toda, toda amucavra Pra ela, mas ela não quer Na mesa dela só tem a de negro Black, levo e cristal Tem o bom gosto, ela sabe o que é bom Toda, toda glamurosa Toda, toda glamurosa Toda estilosa Toda gostosa Toda, toda glamurosa Toda, toda glamurosa Toda estilosa Toda gostosa Toda, 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 toda Toda, toda, toda E toda, toda glamurosa Glamurosa Toda estilosa Toda gostosa Tem o molejo, sabe como pirraçar Me deixa torta, faze, seu nem o pirar Tem o molejo, sabe como pirraçar Me deixa E toda, toda glamurosa Toda, toda Toda, toda glamurosa Toda estilosa Toda gostosa Toda, 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 toda Toda, toda glamourosa Toda, toda glamourosa Ué, glamourosa Toda, toda glamourosa Ai, que mulher tensão Ela para o pai Não guardo nem segredo Vou guardar dinheiro É na via Eu quero uísque Muita mulher e chão Quero barramas As regas vem me ebola E eu tenho tudo Que o dinheiro pode dar Ferrari da garagem O chão pré pra mim buscar Eu sou o cara Que parece o baridão E onde eu chego As ovinhas vão no chão É desse jeito É assim, é assim que tá Mulherada tá sobrada Não vê, eu tenho dinheiro pra gastar GD Lajão Eu tenho dinheiro em francês As pente o banho Eu gasto tudo em inglês Géprete, goste Lando, falando, tá legal Pois essa é assim A minha vida é de patrão GD Lajão Eu tenho dinheiro em francês As pente o banho Eu gasto tudo em inglês Géprete, goste Lando, falando, até levar Pois essa é assim A minha vida é de patrão Não sou do CCA Faz com o meu inglês Eu posso conquistar você, bebê Eu sou o patrão de luxo Eu sou o patrão de luxo E quando eu chego As ovinhas vão no chão É desse jeito É assim, é assim que tá Mulherada tá sobrada Não vê, eu tenho dinheiro pra gastar Oi, filho, a fala GD Lajão Eu tenho dinheiro em francês As pente o banho Eu gasto tudo em inglês Géprete, goste Lando, falando, até levar Pois essa é assim A minha vida é de patrão GD Lajão Eu tenho dinheiro em francês As pente o banho Eu gasto tudo em inglês Géprete, goste Tá, tô falando, até levar Pois essa é assim A minha vida é de patrão Pesquichando de cabra É esse melhor Você quer vir tomar uma fada? Então primeiro Receba a baseada Já baixou a WhatsApp Tirou foto pelada Agora vem comigo Dá um pião de sonata No Face, você bomba Dó pra qualquer parada Tem disposição Pra gudir na madrugada Na balada ela só quer charlar Tem que ver sob ostentação Ela mexe, remexe, enlouquece Os moleques Já tão na contenção Mas eu tenho o que ela quer E vou em tal de sob pressão Receba a lapada Danada, safada Desce até o chão Desce tomando lapada Sobe tomando lapada Desce tomando lapada Que gada nada Que gada nada Desce tomando lapada Sobe tomando lapada Desce tomando Príncipe do Carrobrão, saco ele A culpa é de joar no string certo Eles também sabem fazer Que burra, CDB Já baixou a x-zab, tirou foto relada Agora vem comigo, dá um pião de sonata Não vê se você bomba, não paga qualquer parada Big Spoker Na balada ela só quer jalar, quer viver sob ostentação Ela mexe, remexe, enlouquece os moleques que já tão na contenção Mas eu tenho o que ela quer, e vou lidar hoje sob pressão Descendo até o chão Desce tomando lavada, sobe tomando lavada Desce tomando lavada, que é danada, que é danada Desce tomando lavada, sobe tomando lavada Desce tomando lavada, que é danada, que é danada Desce tomando lavada, sobe tomando lavada Desce tomando, e que é danada, que é danada Sobe tomando lavada, desce tomando requeca danada 73-8841-0489 Produções Pelina Sapeca Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Sucesso! Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora E faz o quadradinho, quando o meu som toca Sucesso! Quando toca não para e não, tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio, tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada na sua versão Quando você sexualiza e vai até o chão Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Venina Sapeca, rebola, rebola Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sente o meu swing, sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Sucesso! Quando toca no paredão, tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio, tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada na sua pressão Quando você sexualiza e vai até o chão Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Sucesso! Ah, menina Sapeca Ah, menina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Ou faz o quadradinho, quando o meu som toca Mas é que eu gosto mesmo é de fazer Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do povo Chucu, chucu Mas quem aqui não tem uma fantasia de amor Minha chucuquia, eu sou o seu cobertor O amor do quarto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo O amor do quarto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é tão gostoso É tão bom, parceiro chucu, chucu Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do povo De empregado, de empregado Tá por cima de mim, minha cara Tá por cima de mim, minha cara De empregado, de quarto, de empregado Tá por cima de mim, minha cara Tá por cima de mim, minha cara Eu gosto mesmo é de fazer Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Mas quem aqui não tem Uma fantasia de amor Vem minha tio Tioquinha Eu sou o seu comentor O amor no quarto é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo O amor no quarto é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é tão gostoso, é tão bom Fazer o Tioquo Tioquo, 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 Tioquo gostoso Tioquo, Tioquo, Tioquo de pouco Tioquo, 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 Tioquo Hoje é gostoso, vai, ou vai, ou vai, ou vai Tioquo gostoso, Tioquo, Tioquo Mexe por cima de mim e me acaba Mexe por cima de mim Quarto de empregado Mexe por cima de mim e me acaba Mexe por cima de mim e me acaba Eu gosto mesmo é de fazer Chucu, 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 chucu do fogo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do fogo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do fogo Chucu, chucu, chucu gostoso Você é danadinha, hein? Adorou o tipo do quarto Esse negócio é um caso sério Não lhe digo nada, hein? Rapaz, você quer romance? Cumpre o livro Quer amor só de mamãe Quer carinho só de cachorro Você quer... Cobra, download Traição é traição Amor é amor Romance é romance E o lance é um lance Traição é traição Amor é amor Romance é romance E o lance é romance Olha a sequência do Pit Olha a sequência do pitch É o pitch, é o pitch, é o pitch Que hora de dar? É o pitch, é o pitch, é o pitch É o pitch, é o pitch É o pitch, é o pitch Delícia, delícia, alícia, delícia Ai, ai, uiu, ui Ai, ai, uiu, ui Delícia, delícia, alícia, delícia Traição, é traição, amor é amor Romance, é romance, é romance Tracial é traicial, amor é amor Romance é romance E o lance é romance Olha a sequência do corte É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente Pitcho, 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 pitcho Essa pegada violenta Você aguenta, negra